salve meus queridos malakia soft game na área para mais um vídeo galera e galera hoje eu vou tá trazendo pra vocês aí cara essa escane na top a famosa jacaré né dá um ligue galera dá um link se a bicha tá bruta ou não galera essa escane aqui é a escane aqui vem junto com o mapa rbr quando você compra o mapa aí tá bem os caminhões e essa escane vem junto nessa nova atualização que eles fizeram agora do mapa rbr 5.2 ela veio atualizada ela veio com várias coisas diferentes que vinha na versão 5.1 então vou estar mostrando pra vocês aqui algumas coisas que eles modificaram aqui que tem aqui tá cara ficou muito da hora cara ficou muito legal então vou mostrar a minha por cima aqui pra vocês depois eu vou vou dar uma volta um pra vocês aí no mapa rbr aí na versão 5.2 está atualizada para 1.37 beleza então sem mais delonga seja todos muito bem-vindo ao canal beleza já se inscreve no canal quem não é inscrito quem já é inscrito já deixa aquele like marotão para ajudar a fortalecer o canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos beleza então vamos lá galera a gente vai vir aqui ó na concessionária da escane a maravilha a concessionária da escane a vamos ver onde está a minha uma aqui visita a concessionária ó pode ver que ela já é a versão do jogo tá vem essa aqui a 112 e vem daí também a 113 h são as duas beleza só pra vocês só pra mostrar pra vocês aqui rapidamente aqui beleza na parte de cabine na parte de eixo aqui ó mesmo esquema tá bom 6x2 6x4 motor a mesma coisa tá 360 velocidade 12 normal interior aqui ó mudou aqui ó tá tem esses dois interior aqui ó a laranja e o preto aqui ó tá o laranja muda aqui do lado aqui beleza já muda o estofado aqui beleza beleza nas partes de cores aqui eles têm essas cores aqui tem essas tipos de cores camufladas aqui para quem gosta de uma de umas cores aí mais mais extravagantes aí né e daí aqui ela tem umas escane ó esses modelos aqui ó tá vendo aqui ó jacaré mata velho enferrujado da escane a 113 beleza cheia de tiro aí ó eu já gosto dela mas na versão original zona mesmo laranjão mesmo tá agora aqui que vem o esquema que galera olha o tanto de coisa que tem pra editar aqui beleza colocar aqui ó agora eles colocaram a pena aqui do lado aqui ó só pra mostrar pra vocês tá ao esquema do filtro aqui ó tem como você colocar filtro dos dois lados beleza aqui nessa parte aqui o parasol também beleza nessa parte aqui agora tem como você colocar adesivo aqui ó tá você coloca adesivo aqui ó tem vários tipos de adesivos ó de tiro vidro vidro trincado tá vendo os retrovisores agora também você consegue colocar cromado aqui também você tem a opção de cromado os defletores continuaram a mesma coisa tá os meus modelos aí beleza as grades aqui ó mesmo esquema tá aqui que eu achei legal ó a placa aqui agora tem vários tipos de placa comercial a placa de autoescola particular de teste especial e a placa que é de colecionador no caso placa preta né aqui também ó mudou tem esse esquema aqui ó farol de milho aqui ó vários modelos de farol de milho que eles colocaram ó tem vários modelos aí nessa parte aqui do arco aqui ó você consegue colocar o arco aqui ó tá vendo aqui ó beleza aqui também é reforçado aparece isso aqui de 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 cromado né a parte de escapamento aqui ó tá vendo originalzão aqui daí aqui você escolhe o tipo de fumaça que tá saindo aqui ó beleza esses aqui são os originais aquele lá que eu tenho ó esses aqui são originais tá bom esse estilo de chapa aqui tem como você colocar a escadinha tem como colocar os dois tipos de filtro a mangueira de ar aqui ó rapidamente aqui ó as baterias entendeu cara tá muito cheio de acessórios ó aqui o para-choque aqui ó tem vários tipos de para-choques agora cara eles colocaram os para-choque ó para-choque top top cromado aí você vem aqui do ladrão aqui ó tá vendo tem umas balizinha bonitinha do lado aí ó ó que top ó valizinho aqui ó ó chique chique da bacanizada em cara tem como colocar espelho aqui agora ó retrovisor aqui ó tá vendo cara ficou muito show galera deixa eu ver aqui ó só pra mostrar pra vocês aqui o tanque de gasolina também tá com conta aqui aqui é o tanque não aqui é o escapamento aqui ó aqui atrás também as lanternas ó modificaram também tem várias lanternas as placas as mesmas coisas né aqui também os lameiros ó pega os tipos de lameiros aí que você acha que fica legal tá vendo cara tem muita opção agora cara ficou muito top os para-lama aqui ó se deixa na cor cortado e aí aqui na cor também tá vendo aqui ó ó escapamento aqui ó os tanque ó quadrado tá vendo tanque quadrado ó originalzão aqui ó redondão tá vendo e galera ficou muito insana cara ficou top cara ficou bonito beleza tá com vários acessórios aí agora para a gente colocar no interior também ó acessório gps aqui ó várias coisas aqui tá vendo esse daqui é do da dlc que eu tenho de scan mas dessas aqui ó é tudo é tudo dela tá vendo o mapa de gps aqui ó o cps aqui beleza galera então cara ficou muito bonita cara ficou top cara tá muito da hora então pra quem quiser aí ó passa lá no site deles eu vou deixar na descrição aí o link pra vocês estarem comprando o mapa aí cara é super baratinho 30 reais vale a pena nessa nova atualização que sai agora para a versão 1.37 essa escanea que tá chique chique mesmo cara para brincar maravilha então agora fica um pouco com ela aí rodando no mapa rbr eu deixei rodei um pouquinho pra vocês aí beleza e aí até o próximo vídeo então já deixa seu like se inscreve no canal e tamo junto malakia soft game é nóis e aí 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 e aí